FALANQUE ELETRÔNICO AO VIVO, HOJE DEPOIS DO JORNAL DA GLOBO FESTIVAL PRIMAVERA, SUA NOITE EM CLIMA DE CINEMA TERÇA, CHARLES BROSSON, UM HOMEM DECLARANDO GUERRA PARA PROVAR SUA INOCÊNCIA O VINGADOR QUARTA, UMA MULHER VIOLENTADA A PROCURA DE JUSTIÇA SONHOS DESTRUÍDOS QUINTA, JACK BRUDGESS, KEN BASIGER, PROCURADOS PELA POLÍCIA, JURADOS DE MORTE PELA MÁFIA NADINE, UM AMOR À PROVA DE BALAS SEXTA, CHRISTOPHER REVE, UM JORNALISTA APOSTANDO A VIDA POR UM FURO DE REPORTAGEM MALANDROS DE RUA FESTIVAL PRIMAVERA, A PARTIR DESTA TERÇA, ONZE E QUINZE DA NOITE PARA PROVAR QUE BOMBRIL REALMENTE LIMPA TUDO E DEIXA TUDO BRILHANDO VAMOS LIGAR PARA UMA DONA DE CASA E OUVIR A SUA OPINIÃO ALÔ ALÔ A SENHORA USA ESPONJA DE AÇO BOMBRIL CLARO, TEM MIL E UMA UTILIDADES A SENHORA SABIA QUE BOMBRIL É BIODEGRADÁVEL? SABIA, BOMBRIL NÃO FAZ MAL PRA NATUREZA, NÃO É, MEU FILHO? MÃE? AH, MENINO, CÊ LIGOU PARA SUA MÃE MÃE? 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 BOMBRIL TEM MIL E UMA UTILIDADES MENINAS E MENINOS DO BRASIL PARA BENS PELA GARRA EM BARCELONA PRA GENTE, TODOS VOCÊS VALEM OURO BANCO DO BRASIL AQUI TEM ALGUÉM QUE ACREDITA EM VOCÊ FAZER SUCESSO EM NOVA IORQUE É O MÁXIMO EU CUIDO MUITO DOS MEUS CABELOS CABELO BONITO NA MULHER É FUNDAMENTAL EU USO RENA RENA APRUMAR TEM AI NO BRASIL RENA APRUMAR COM A QUALIDADE INTERNACIONAL VELA CÊ QUER DAR UM CLIMA NA TUA COMIDA E TAL? CÊ TEM QUE USAR TEMPERO ARISCO TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL E SEM PIMETA JÁ VEM PRONTINHO CÊ USO NO LUGAR DO SAL EXPERIMENTA, CÊ VAI VER O TEMPERO ARISCO TEM UM SEGREDO DA SUA RECEITA NENHUM OUTRO TEM A TESTURA E O SABOR DO TEMPERO ARISCO AGORA VOCÊ JÁ SABE NÉ? VOCÊ TEMPERA E EU COMO PRA COMER EM CASA TEM QUE TER TEMPERO O QUE QUE EU VOU FAZER COM ESSE MACACO? AI, FOI ESSE MACACO NAS COASTAS DO LEÃO NÃO, NAS COASTAS DO LEÃO NÃO, COITADINHO DO MACACO AI, INTERESTANTE O MACACO DO LEÃO E SE A GENTE TIRASSE O LEÃO, NÃO IA SER UMA BOA IDEIA? CANINHA 51, UMA BOA IDEIA A DESCOBERTA DE MAIS UM FANTASMA A SOMBRA CPI DO CASO PC O GOVERNO DIZ QUE ESTÁ SEM DINHEIRO PORQUE AS GRANDES EMPRESAS NÃO PAGAM OS IMPOSTOS MAIS UM GOLPE NA PREVIDÊNCIA A REVISÃO DAS APOSENTADORIAS DESCOBRE OS CEGUINHOS QUE ENXERGAM ATÉ DEMAIS TRAFICANTES DA MULTINACIONAL DO PÓ SÃO FLAGRADOS TRANSPORTANDO COCAÍNA COMO SE FOSSE COMBUSTÍVEL VEJA DAQUI A POUCO NO JORNAL DA GLOBO ATÉ JÁ